Ou, eu calculo o volume total do paralelepípedo menos o que não vai vazar, que é isso, né? Isso é o que não vai vazar, ó. Acho que esse vai ser o jeito mais rápido de fazer, tá bom? Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda ou não? Faz assim, ó. Anota, pra não esquecer, anota, Gabi! Galera, nesse vídeo vou fazer a resolução da questão 146, caiu no Enem em 2016. Eu vou sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, lê, aqui, ó. E aí eu faço com você, beleza? Foi? Leu? Então vamos fazer juntos, mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like. Mas deixa agora, porque eu sei que você esquece depois, esse like é muito importante pro crescimento do canal, tá bom? Bora, pessoas, vamos ler juntos. Deixou o like? Tô vendo, hein? Um petroleiro possui reservatório em formato de paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 por 10 por 10. Então, 60 por 10 de base, 10 de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em três compartimentos A, B e C de mesmo volume por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 de base. Então ele fecha aqui bonitinho, né? E tem 7 metros de altura, quer dizer que tem uma parte aqui, ó, pra cima que tá sem esse reservatório. De modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte sua carga vazará. Que lindo isso aqui, vocês pegaram a ideia? Ó, vamos supor que seja tudo cheio aqui. Se vazar aqui, ó, só uma parte, né? Tudo isso que tá aqui em cima. E isso aqui vai vazar. Isso continua e isso continua. Animal. Muito legal. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido D. Tem dois jeitos legais de fazer, pessoas. O primeiro é, eu calculo o volume dessa parte de cima toda, porque tudo isso aqui vai vazar pelo C. Tudo isso aqui de cima. Né? Tudo isso aqui vai vazar. Mais o volume aqui, ó, da parte C do reservatório. Ou, eu calculo o volume total do paralelepípedo, menos o que não vai vazar. Que é isso, né? Isso é o que não vai vazar, ó. Acho que esse vai ser o jeito mais rápido de fazer. Tá bom? Ele quer saber em metros cúbicos mesmo, tá tudo certinho. Então, vamos lá, pessoas. Qual que seria o volume total do reservatório? Seria 60 metros vezes 10 metros vezes 10 metros, que dá 6 mil metros cúbicos. Beleza? O item E já tá fora. Porque o item E fala 6 mil metros cúbicos. Não vai vazar tudo. A ideia é justamente que não vaze tudo. Agora, qual que é o volume dos compartimentos A e B? Ele disse que isso, isso e isso são iguais. Se tudo é 60, então eu tenho 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui. Esse paralelepípedo aqui, que é o paralelepípedo que representa tudo aquilo que vai continuar no reservatório, que não vai vazar, né? Isso aqui que eu tô fazendo de azul, tem dimensões 40 por 10 por 7. Então, o volume AB é 40 vezes 10 vezes 7, que dá 2800, 2800 metros cúbicos. Então, o volume que vai vazar, o volume desperdiçado, o volume que vai poluir o oceano, a resposta desse exercício é 6 mil metros cúbicos menos 2800 metros cúbicos. Eu vou fazer a conta com você, mas antes, deixa um likezão aqui no vídeo, isso me ajuda bastante com o canal. Já aproveita e se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. Dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Se quiser mandar dúvidas nos comentários ou quiser fazer desabafo sobre essa questão e tudo mais, pode mandar aqui nos comentários, eu leio todos. Se quiser ter aula de matemática e física comigo, dá uma olhada no link aqui da descrição. Lá tem as minhas redes sociais também para você ser atualizado de matemática e física, tá bom? Bora. 6000 menos 2000 dá 4000. Menos 800 dá 3200 metros cúbicos. As alternativas estão em notação científica. 3200 é a mesma coisa que 3,2 vezes 10 elevado a. Tinha uma vírgula aqui, ela andou 1, 2, 3 casas. Então, 10 elevado ao cubo metros cúbicos. Gab, sabe o que eu sempre me confundo? Se é 10 elevado a 3 ou 10 elevado a menos 3. Você se confunde com isso? Um jeito legal de você não se confundir é assim. Compara esse número de cima com esse número de baixo. Eles têm que ser iguais, concorda? Ele não encolheu. Então, para compensar, esse número tem que ser grande. Aí vai ficar 10 ao cubo. Se ele tivesse ampliado, aí esse número teria que ser pequeno. Aí ficaria 10 elevado a menos 3. Beleza? Uma dica extra para você aí nesse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Muito obrigado para você que deu o like. Muito obrigado para você que ficou até o final. E muito obrigado para vocês que apoiam sempre o canal. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau. Tchau.